O Enrich no Brasil é o centro brasileiro da rede europeia de centros e polos de pesquisa e inovação, criado com o apoio da União Europeia. Com parceiros do Brasil e da Europa, o objetivo é fortalecer a cooperação em pesquisa, inovação e negócios bilaterais por meio do intercâmbio de práticas inovadoras, experiências e conhecimentos. O Enrich poderá contribuir não só para o progresso da pesquisa, da ciência, da tecnologia e dos negócios inovadores, mas também para a concretização do enorme potencial dos países envolvidos. Essa série de podcasts tem como objetivo apoiar a missão do Enrich no Brasil e compartilhar conhecimentos e práticas inovadoras entre a Europa e o Brasil, apresentando para você os principais protagonistas, as maiores iniciativas de cada lado e as possibilidades concretas de unir forças para superar nossos desafios comuns. Olá, olá e bem-vindos a todos a mais um episódio dessa série de podcasts da Enrich Innovation Station, uma iniciativa da Enrich no Brasil e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, ou com o FAP, cujo objetivo é destacar as prioridades e desafios mútuos de pesquisa e inovação entre a União Europeia e o Brasil. Nesse nosso quinto podcast, vamos falar de um assunto muito importante, muito relevante, muito interessante também, que é a inteligência artificial, seja na União Europeia, que é aqui no Brasil, e suas implicações, seja no nosso dia a dia, mas também no assunto do momento, que é a Covid-19. E por isso temos dois convidados especiais para esse nosso quinto podcast, que são o ministro conselheiro da Delegação da União Europeia no Brasil e responsável da Transição Digital, ministro Carlos Oliveira. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Carlos Cauti. Aproveito para saudar o presidente Robson Vieira e, naturalmente, agradecer à Enrich a oportunidade que nos é dada para partilhar com todo o público brasileiro aquilo que são as iniciativas da União Europeia sobre esta área e também endereçar os meus cumprimentos a todos aqueles que estão interessados em escutar as nossas propostas e aquilo que nós estamos vindo a fazer. Perfeito. E também, o ministro já introduziu o nosso segundo convidado, o doutor Robson Vieira, presidente da Fundação de Aparo, a Pesquisa do Estado de Goiás. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia e obrigado, Carlos, pelo convite. É sempre muito importante a gente estar falando de assuntos com grande relevância nacional e internacional, como é a inteligência artificial. Gostaria também de cumprimentar o ministro Carlos Oliveira, nosso parceiro aqui na conversa de hoje. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado por estar conosco. Então, vamos começar a falar dessa questão muito interessante, muito atual, que é a inteligência artificial. Eu queria começar com o senhor Carlos Oliveira, então, para falar um pouco do que a União Europeia está fazendo para o desenvolvimento dessa tecnologia, que é uma questão que está sendo levada adiante por vários países do mundo e, no caso, a União Europeia também como bloco. Sr. Oliveira, como que a União Europeia está enfrentando essa questão da inteligência artificial e como está a fase de desenvolvimento desta tecnologia? A questão da inteligência artificial é, para nós, digamos, um componente crucial naquilo que é toda a estratégia da União Europeia para a transformação digital. Na realidade, a inteligência artificial tornou-se especialmente importante e crucial precisamente porque vivemos num mundo em que o acesso a dados, dados sobre as mais variadas coisas, dados sobre aquilo que nós fazemos, os nossos hábitos e preferências, sobre o nosso estado de saúde, são um elemento fundamental para antecipar comportamentos. E quando falamos de dados, também incluímos aqui aquilo que são, por exemplo, os dados que podem ser captados por uma câmera, aquilo que são os múltiplos sensores que preenchem, digamos, o nosso cotidiano, todas as informações que surgem de todos os lados sobre as mais diferentes matérias e que são muito facilmente capturados, os instrumentos que temos atualmente para este fim. E por isso a União Europeia, que já historicamente tinha um papel crucial nesta área, está a procurar posicionar-se na liderança deste setor. Nos últimos anos, a União Europeia investiu, entre investimento privado e investimento público, cerca de 2 bilhões de euros para fortalecer, não só os centros de investigação, mas a sua colaboração. Tem vindo também a analisar um outro aspecto muito importante, que são as mudanças socioeconómicas que são geradas pela inteligência artificial. Estamos a falar aqui de questões como as mudanças no mercado de trabalho, estamos a falar aqui sobre aquilo que é o desafio das competências para lidar com a transformação digital e também um outro aspecto que nos parece de importância crucial, que é todo o quadro ético e legal para a utilização da inteligência artificial e toda uma série de tecnologias que estão associadas, como por exemplo a robótica, a internet das coisas, a engenharia de dados. Tudo isso faz parte, digamos, da nossa abordagem sistémica ao problema da inteligência artificial. A esse propósito convém mencionar que, por exemplo, a União Europeia lançou uma reflexão com um conjunto vasto de atores, atores do mercado, têm vindo, por assim dizer, a ajudar a preparar esta questão, nomeadamente através do livro branco Inteligência Artificial, uma abordagem europeia para a excelência e a confiança. Mas isso não faz só, digamos, reflexões estratégicas. Há, de facto, centenas de projetos que têm vindo a ser lançados nesta área, mais diferentes domínios, em que precisamente se procura explorar convergência entre dados, engenharia de dados e inteligência artificial. Eu, por exemplo, posso citar aqui a título de exemplo. Ainda há algumas semanas teve lugar, apesar do Covid, uma coisa chamada DataTone para, precisamente, explorar todo o manancial de dados públicos e de forma que se pode utilizar esses dados públicos para extrair informação, extrair inteligência, para utilizar a expressão anglo-saxónica. E esse é um papel, digamos, muito importante. Mas também, como eu dizia há pouco, no domínio da internet, as coisas associadas à agricultura, associadas à robótica, aquilo que é, digamos, não só a indústria 4.0, mas mesmo para além disso, a digitalização, tudo aquilo que são os processos industriais, não só na área da manufatura, e outros domínios, por exemplo, que estão ligados à previsão meteorológica, etc. Um aspecto muito interessante que eu ia aproveitar aqui para mencionar é também a interação entre inteligência artificial e outros setores anexos. Já ia mencionar um bocadinho. Robótica, há um setor que é também igualmente muito importante, que é toda a área de computação de alto desempenho, ou supercomputação, onde o Brasil, inclusive, está muito bem posicionado. E, portanto, isto é, digamos, um mundo novo que se coloca à nossa frente e para o qual nós temos que estar preparados a todos os títulos. Um dos aspectos que me parece que é mais importante, e é onde penso que é muito interessante conversar com o Brasil, é tudo aquilo que é capital humano. A necessidade de preparar as pessoas com aptidões e competências, não só na área digital, mas em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que são recursos educativos fundamentais para que nós possamos ter pessoas capazes de enfrentar o desafio dos empregos do futuro. Perfeito. Muito obrigado, Sr. Carlos Oliveira. Então, vamos passar também para a mesma pergunta, para o Dr. Robson Vieira. Nesse caso, obviamente, ligado ao Brasil, nesse caso, a mesma pergunta, mas sobre o Brasil. Como está o desenvolvimento de inteligência artificial aqui no Brasil, nesse momento, e o que está fazendo no país para desenvolver esta tecnologia? Dr. Vieira, por favor. Existem várias frentes diferentes que o Brasil está lidando com essa temática. Na verdade, essa temática é uma temática de grande prioridade, acho que não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, tem várias ações acontecendo a nível estadual e a nível federal também sobre essa temática. A gente sabe que, recentemente, o MCT, que lançou uma portaria, definindo uma série de áreas importantes, e uma dessas áreas, como a gente já conhece, é a inteligência artificial, a tecnologia habilitadora, uma tecnologia que pode, de alguma forma, potencializar novas áreas, potencializar as áreas existentes de pesquisa e de inovação aqui no Brasil. Dentro das particularidades, quando a gente começa a analisar cada estado, também tem reparado que os estados estão tendo suas próprias iniciativas. Dentro dessas, tem a nossa iniciativa aqui de Goiás, especificamente, em qual a gente criou um centro, um centro de excelência, um centro de referência em inteligência artificial, com foco em realmente desenvolver soluções que impactam a sociedade. Para a gente poder fazer isso, a gente criou três grandes pilares. Um pilar de educação, onde o nosso objetivo aqui é massificar esse conhecimento, ter a maior quantidade de profissionais nessa área. A gente sabe que isso é uma área futuro, né? A gente precisa estar desenvolvendo isso aqui no Brasil, a gente precisa estar desenvolvendo no nosso estado para que a gente possa ser competitivo. Então, nós estamos falando em massificar esse conhecimento, pensando desde o ensino básico até o pós-doutorado. Por que ter o ensino básico? Porque a gente precisa também preparar a população para esses novos conhecimentos, né? Não adianta você ter a tecnologia e não saber usufruir bem dela, né? Então, a gente tem esse pilar, que é um pilar extremamente importante para a gente, que envolve conhecimento, envolve uma popularização desse conhecimento, né? Popularização da inteligência artificial, mas também envolve ter projetos avançados nessa área. Hoje, nós já temos 52 pesquisadores dedicados a esse centro aqui em Goiás e uma grande preocupação nossa também é reter esses talentos. Então, temos focado muito também em, claro, ter projetos interessantes, projetos que realmente façam diferente para todos, para o Brasil, para a sociedade. Ao mesmo tempo, a gente quer incentivar esses pesquisadores que estão dentro desse centro a partir para a direção da inovação, montar as suas próprias startups, fazer spin-offs do centro. Dentro do centro criado aqui no estado de Goiás, a gente também tem procurado a incentivar o desenvolvimento de novas empresas de cunho tecnológico forte, né? Onde você vê que a inteligência artificial por trás disso era um mecanismo que potencializa a sua ideia, né? Dentro do CEIA, o que a gente chama CEIA, Centro de Excelência e Inteligência Artificial, temos cinco grandes áreas que governam esse centro, né? Uma delas são veículos autônomos. Nós temos uma parceria forte aí com o iFood, onde aquele robozinho que carrega a comida do iFood, ele foi desenvolvido por esse centro. Temos Copel, temos American Health como parceiros. Saúde é uma outra área importante. Área de agro, porque é uma área forte aqui no estado, ela afeta bastante o PIB, então a gente quer levar esse conhecimento para que a gente possa não apenas portar commodities, vender commodities, mas também vender produtos e ter soluções que causam impacto também nesse setor. E temos a área de governo. Como eu comentei com vocês, nós temos três pilares, o pilar de educação, o pilar de governo, que é fazer essa transferência tecnológica da academia, tirar essa solução de prateleira e levar isso para dentro do governo. Dentro desse exemplo, a gente tem hoje dois grandes projetos. A gente desenvolveu um chatbot para a questão do COVID, então a gente consegue tirar dúvidas sobre COVID, fazer uma triagem, tentando fazer as perguntas certas para a pessoa, para caminhar ela para o médico, dizer que ela realmente não está com COVID. Então, pensar desse tipo de soluções que afetam a população diretamente. Por fim, estamos desenvolvendo uma solução, que é uma plataforma de correção automática de redações, que vai ajudar a Secretaria da Educação. Vai ser uma ferramenta que vai auxiliar, por exemplo, professores no processo de correções, e o professor vai poder dedicar mais a trabalhar nos problemas do aluno do que apenas fazer o trabalho manual de correção da redação. Estamos pensando em trazer essas soluções de prateleira hoje para o governo, de maneira que a gente possa atingir mais rapidamente a sociedade. A parte de negócio, essa é uma premissa, esse centro tem que ser independente do recurso, seja federal ou seja estadual, então ele tem as suas metas de captação de recurso. Hoje ele já ganhou uma chancela em Brapi também, que é muito importante para o negócio. E eles hoje, praticamente, estão já conseguindo captar bastante recursos também da iniciativa privada. Eu vou continuar com o senhor, doutor Vieira, falando justamente todas as questões mais aplicadas ao grande tema da atualidade de hoje, que é a questão da Covid. Tudo que o senhor já mostrou para a gente, como explicou, como a inteligência artificial pode ser aplicada especificamente para reduzir o impacto da Covid, ou para evitar que novas pandemias no futuro poderiam ocorrer e o que está sendo feito no Brasil nesse aspecto? Conter ou para evitar que novos casos como a Covid ocorram de novo? Uma pergunta complexa, essa sua, mas ela é bem interessante. Bom, primeiro, a inteligência artificial é uma ferramenta, ela precisa de informações para que ela possa aprender e, assim, ela ajudar as tomadas de decisões. Então, ela pode nos ajudar, por exemplo, como comentei com você, na questão da saúde, ela é fazer orientações às pessoas, as pessoas acessam a ferramenta e ela dá sugestões ou ela encaminha você diretamente para o médico, ela pode ajudar na questão do fármaco, ela pode, por exemplo, ajudar a acelerar de busca de fármacos, de remédios, que já existam no mercado, mas tem os componentes químicos ali que podem ajudar no combate. A inteligência artificial, ela pode nos ajudar também na questão da localização, da segurança e prover uma plataforma dizendo as regiões que tem mais, tem uma grande concentração de pessoas ou tem poucas concentrações de pessoas ou tem pessoas com potenciais que podem ter uma probabilidade alta de ter COVID pelo enlace que é criado, familiar ou de transmissão do COVID. Então, existem diferentes, eu diria, maneiras de como você pode usar essa ferramenta para que a gente possa, primeiro, caso a gente já tenha, né, espalhado o COVID no Brasil, criar soluções de maneira que a gente possa empregar, por exemplo, as questões de segurança, distância social, uso da máscara, regiões com grande densidade, passar esse tipo de informação para que as pessoas possam, de alguma forma, a partir desse conjunto de informações, elas mesmas tomarem suas decisões, né, alertas, por exemplo, de pessoas com máscara, sem máscara, esse tipo de cenários podem ser construídos em torno dessa ferramenta, né, então elas são fundamentais para que a gente possa ajudar, né, no dia a dia, na convivência, né, dessa pandemia que a gente está passando. Do outro lado, a gente vê na área de fármacos, né, a área de farmácia, né, que é a busca mesmo de soluções, da área, eu diria, remédios e novos remédios que possam, de alguma forma, ajudar no combate do COVID. Isso, a ferramenta, ela consegue, de alguma forma, acelerar essa busca, né, desses componentes químicos que podem construir ou estar identificados nos remédios atuais. Então, a gente vê que, enquanto muitas vezes, você demora muito tempo para você chegar desde a construção, da concepção do remédio até ele estar em prateleira, algumas dessas fases, elas podem ser aceleradas com a inteligência artificial. Então, eu acredito que existem diferentes ações dessas acontecendo no Brasil, não só aqui no Brasil, mas no mundo, aqui mesmo em Goiás, a gente tem pesquisadores nessa direção, né, usando a inteligência artificial para poder fazer aceleração e descobertas que possam, de alguma forma, nos ajudar no combate ao COVID, né. Então, acredito que essa ferramenta, a inteligência artificial, ela é essencial, pode nos ajudar no futuro também a fazer ou ajudar-nos a fazer predições de futuros surtos, né, ou predições de futuros tendências que podem, de alguma forma, ajudar a gente a tomar as ações de formas preventivas no combate de qualquer pandemia, né. Então, a gente, por exemplo, tem essas curvas, né, que a gente vê de mortes, de contaminados. Então, baseado nesses conjuntos de informações adquiridas no COVID, a gente pode aprender com isso, a gente pode utilizar as inteligências sociais para, futuramente, a gente conseguir também, né, tomar ações mais rápidas com relações a novas pandemias. Ótimo. Então, vou fazer a mesma pergunta também para o ministro Carlos Oliveira, né, sobre, no caso da União Europeia, como está sendo utilizado, como está se projetando utilizar a inteligência artificial, lembrando que o plano, né, o recovery plan e também as prioridades da atual Comissão Europeia prevê também um aumento de digitalização e um foco específico sobre essa questão de inteligência artificial. No caso do COVID, como está sendo pensado em como vai ser utilizada a inteligência artificial para conter e, eventualmente, evitar novas pandemias como essa do coronavírus? Eu coloco o risco de, talvez, reiterar alguns dos pontos que foram já feitos pelo professor Robson Vieira, mas, na realidade, desde o início e, quando falo no início, foi já no mês de abril deste ano que, imediatamente, todos os recursos tecnológicos, científicos da União Europeia foram mobilizados no sentido de responder ao desafio que é o COVID-19. Eu digo é porque ainda estamos confrontados com ele. Como foi mencionado, tudo aquilo que foi a utilização ou a recolha de dados de geolocalização, combinação, digamos, desses dados de geolocalização com a informação epidemiológica sobre os resultados dos testes massivos que foram feitos a várias populações, foram aspectos que, digamos, permitiram desenvolver modelos inteligentes e compreender melhor de que forma é que o contágio se estava a processar, de que forma é que se podia, por exemplo, distinguir várias estirpes do COVID-19, porque isso permitia também perceber de onde é que tinha sido o foco original de infecção, nós podíamos distinguir entre a estirpe italiana, a estirpe inglesa, a estirpe chinesa, por exemplo, e isso ajudou, por assim dizer, a perceber melhor quais eram os vetores de contágio. Um outro aspecto que foi também já mencionado foi também recolher a informação existente, os dados daquilo que foram os vários testes clínicos que foram sendo realizados para permitir identificar estratégias de tratamento em termos de medicamentos, mas também da forma como esses medicamentos eram administrados para melhor conter os efeitos dramáticos da pandemia em termos de número de fatalidades e isso é, aliás, bem patente porque hoje, embora continue a haver um ressurgimento no número de casos, nós podemos observar que, apesar de tudo, o número de fatalidades baixou de forma dramática, nós passamos de, mesmo que haja muitos casos neste momento na Europa, o número de mortes é, em geral, menos de 10 pessoas por país, em alguns casos um pouquinho mais, mas em proporção é mais ou menos 10, menos de 10 pessoas por 10 milhões de habitantes. Para além disso, há, de facto, um trabalho muito importante sobre aquilo que é um aspecto que nós estamos vindo a procurar que é permitir orientar de forma mais precisa aquilo que é a estratégia de teste. Por exemplo, através de aplicações que vão recolhendo dados sobre por onde é que as pessoas passam, se, eventualmente, por acaso, a pessoa esteve mais do que determinado número de minutos em contacto com uma pessoa potencialmente contagiada, isso permite, digamos, desenvolver, por assim dizer, uma árvore de potenciais contágios e mais facilmente orientar as estratégias de isolamento e teste da população. Um pouco exemplo daquilo que se verificou em países do Extremo Oriente, como a Coreia, como Singapura. Aliás, em Singapura, por exemplo, a aplicação que eles utilizaram era uma aplicação desenvolvida por uma empresa burguesa. Estou meramente de exemplo. Mas aquilo que nós estamos a falar sobre o COVID é de facto aplicável a muitas outras áreas. Por exemplo, um aspecto que às vezes surge em alguns países são contágios por aquilo que se chama doença do legionário, normalmente na origem em torres de refrigeração. E assim também é muito importante utilizar mecanismos do tipo da inteligência artificial que permitem, de certa forma, perceber como é que os dados se comportam para estudar formas de perceber a origem do contágio, a origem da contaminação e fazer ao ver estratégias de combate mais eficazes. De qualquer forma, estamos a falar de um leque de aplicações que é tão vasto que neste momento a estimativa da União Europeia é que os investimentos na próxima década da área só na União Europeia deverão atingir 20 bilhões de euros em termos de pesquisa e de aumento de aplicações. Portanto, temos, digamos, um leque vasto, um vasto leque de ações na área da saúde, nas outras áreas de aplicação que foram mencionadas, os veículos autónomos, de toda a espécie, veículos terrestres e tudo mais que são áreas de potencial de aplicação e em que, digamos, a interação entre as várias áreas de aplicação também se torna patente. De uma forma geral, temos uma expectativa muito positiva sobre o potencial de inteligência artificial ligada a todas as outras áreas de aplicação. Obrigado, ministro. Eu vou só, então, completar o nosso papo de hoje sobre essa questão da inteligência artificial perguntando sobre a cooperação, que também interessa a gente saber como a União Europeia e o Brasil, como a Bruxelas e Brasília estão cooperando nesse aspecto de inteligência artificial. Como é que são as diretrizes de um lado e do outro? Vou começar com o ministro Oliveira sobre a cooperação com o Brasil e depois eu vou fazer a mesma pergunta para o doutor Vieira. Ministro, como que a União Europeia e o Brasil colaboram nesse aspecto de inteligência artificial? Como eu mencionei, inteligência artificial faz parte, digamos, de um edifício mais vasto que nós chamamos transformação digital e no qual nós temos reuniões anuais para discutir com as autoridades brasileiras a nível do Governo Federal aquilo que são as perspectivas que se oferecem para avançar e para progredir nesse sentido. Só para dar uma ideia, nos últimos anos foram investidos conjuntamente cerca de 300 milhões de reais em projetos nas mais diferentes áreas incluindo também aplicações ligadas ao Big Data, ligadas à internet das coisas e, portanto, com um potencial de utilização muito vasta, a supercomputação inclusivamente com aplicações na área da saúde. Só para dar, digamos, uma ideia, na última reunião desta natureza que nós tivemos há uns meses atrás em Bruxelas antes da pandemia por sinal foi precisamente estabelecer como uma das áreas prioritárias precisamente 5G, internet das coisas e inteligência artificial e, portanto, com a proposta inclusivamente de o Embrapi financiar a participação de entidades brasileiras nos programas europeus Horizonte 2020 na altura no futuro Horizonte Europa. E, portanto, eu vejo de forma muito positiva o facto de o Centro de Inteligência Artificial Universidade Federal de Goiás já estar, digamos, certificado pelo Embrapi porque isso significa uma possibilidade que me parece muito interessante de interligar aquilo que é as atividades de pesquisa, de inovação do Centro de Inteligência Artificial Federal de Goiás com os géneros que estão espalhados na União Europeia sabendo que esta interligação, esta rede, por assim dizer, de centros de pesquisa, centros de inovação, de áreas de aplicação entre os vários países do mundo é um aspecto crucial para o progresso do conhecimento nestas áreas e, portanto, nós estamos muito interessados em aprofundar esta colaboração através de projetos comuns, através da associação dos centros de pesquisa brasileiros aos seus congéneros europeus. Uma notazinha ainda para mencionar que um aspecto que nós também temos vindo a discutir com o Brasil e que nos parece também de importância fundamental para além da tecnologia em si é a sua aplicação em situações concretas e, nomeadamente, os problemas de caráter regulatório, ético, legal que se estão associados. Por exemplo, falámos há pouco na questão dos veículos autónomos. Por exemplo, a União Europeia tem vindo a desenvolver uma série de projetos do que nós chamamos os corredores de veículos autónomos. A ideia é ter, por exemplo, vários caminhões que se vão seguindo sucessivamente e que funcionam de forma autónoma utilizando 5G, utilizando inteligência artificial para assegurarem o seu funcionamento sem precisarem de ter, por assim dizer, um condutor permanentemente ou sem dependerem de uma entidade humana. E aquilo que nós temos de constatar é que isso permite economias extraordinárias do ponto de vista de combustível, um decréscimo substancial do ponto de vista daquilo que são os acidentes rodoviários nesta área e, portanto, temos muito gosto, por exemplo, em pegar numa dessas áreas e de ir com o Centro de Inteligência Artificial da Universidade de Goiás formas de aprofundar, por exemplo, a troca de experiências nessa área, porque nós também temos muito a aprender com o Brasil, que é um país com características muito próprias e eu penso que um laboratório de experiências notável. esta é quase, por assim dizer, uma proposta informal que eu me permito lançar desde já ao Sr. Presidente Robson Vieira na qualidade de presidente da CONFAP Goiás. Nós já temos um apelo aqui no nosso podcast e eu vou começar por isso então passando a palavra para o Dr. Robson Vieira começando a gente sobre esse ponto e fazendo a mesma pergunta sobre a cooperação entre Brasil e União Europeia. Por favor, Dr. Vieira. Primeiro, eu acho que é sempre muito importante esse tipo de cooperação. eu acho que inteligência artificial como eu comentei com vocês ele é um tema mundial é uma tendência é um caminho sem volta. Eu acho que essa parceria com a União Europeia ela permite inúmeras eu diria oportunidades para o pesquisador para o inovador que muitas vezes sem essa cooperação sem esse acordo via o CONFAP com a União Europeia isso não seria possível. O CONFAP ele tem trabalhado muito forte com essas cooperações para que as fundações regionais estaduais consiga alcançar essa potencial cooperação com a União Europeia com os países da União Europeia. Eu acho que tem várias maneiras de como a gente vai amplificar isso porque hoje já tem talvez não na temática tão específica da União Europeia tem várias áreas e dentro dessas áreas talvez você ache tema de inteligência artificial mas eu acho que a gente vai acabar convergindo para iniciativas exclusivas e únicas voltadas para a inteligência artificial voltadas para aplicações da inteligência artificial porque é assim que nós percebemos realmente o valor dessa tecnologia. Então uma maneira e um interesse que nós temos ministro é por exemplo estar trocando recebendo alunos recebendo profissionais de inteligência artificial da Europa e também mandando nossos profissionais para passar um tempo. Essa experiência internacional ela é fundamental eu tive essa oportunidade de trabalhar numa empresa finlandesa então essa experiência cultural ela é fundamental para que a gente possa também desenvolver o nosso lado técnico então conviver em outros ambientes conviver em outras culturas isso é fenomenal. Então como a gente já estruturou um centro aqui em Goiás é muito mais fácil hoje nós recebemos pesquisadores de outros centros e também mandar os nossos pesquisadores para os outros centros então esse intercâmbio de alunos profissionais essa realização desses negócios que a gente está até mencionando aqui de poder estar fazendo um negócio com a Alemanha fazendo um negócio com a Inglaterra acho que isso é fundamental estamos preparados também para isso acho que a gente precisa ter a competência também para poder estar fazendo esse tipo de negócios então a gente quer estreitar isso acho que seria muito importante a gente ter uma linha dessa dentro da União Europeia de aproximar os centros de pesquisa como o próprio ministro mencionou e de aproximar os centros de pesquisa das empresas também porque ao mesmo tempo que a gente aprende muito nos europeus a gente também eles vão aprender muito com o brasileiro até porque nós temos tantas particularidades aqui no estado e no Brasil que fazem com que algum desses conhecimentos eles são mais regionais então a gente sabe por exemplo que o agro é muito forte por exemplo aqui no Brasil em geral então a gente sabe também quanto se está desenvolvendo o agro na Alemanha hoje que a gente não aproxima esses dois ecossistemas para a gente poder de alguma forma potencializar os dois países já queria deixar um convite para o ministro dia 30 agora nós estamos inaugurando um 5G em Rio Verde num parque tecnológico onde nós vamos fazer uma série de demonstrações de inteligência artificial com veículos autônomos aplicados ao agro então nós conseguimos com a parceria de uma operadora aqui e de uma empresa chinesa de montar dentro de um parque e ter dentro do nosso parque tecnológico cobertura 5G para que as empresas as startups possam começar a experimentar o 5G e ali já experimentar também a tecnologia de inteligência artificial porque a gente está botando uma série de cases que mostra benefícios ganhos que você pode ter de inteligência artificial aplicados à agricultura outro mecanismo muito importante também para a gente poder eu diria fortalecer essa cooperação é fazer chamadas dar problemas e fazer chamadas possam ser resolvidas ou no Brasil ou na União Europeia então talvez chamadas públicas pensando mais em aplicações de internet de inteligência artificial possa ser um diferencial também que a gente pode trabalhar junto com a União Europeia para que a gente possa amplificar e ter mais startups com essa base tecnológica forte que ela é essencial para qualquer país do mundo obrigado perfeito muito obrigado doutor Vieira então infelizmente nosso tempo nesse quinto podcast The Rich Innovation Station acabou mas eu queria agradecer o ministro Carlos Oliveira da delegação da União Europeia no Brasil por estar conosco muito obrigado ministro foi um prazer eu queria aproveitar para endereçar ao caro Lecaute os meus cumprimentos nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar em sessões anteriores e naturalmente responder ao gentil convite do presidente Robson Vieira e dizer que arregistei a data e de qualquer forma independentemente desse muito simpático convite que eu teria muito gosto em manter ou aprofundar o contato bilateral até para conversarmos em termos mais concretos sobre formas de efetivar a nossa colaboração obrigado ministro conselheiro e é sempre um prazer obviamente para mim também ter a oportunidade de encontrá-lo em várias ocasiões e também queria agradecer o doutor Robson Vieira da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás muito obrigado por estar conosco muito obrigado Carlos obrigado ministro pela troca de experiência é sempre e acho que é muito válido esse tipo de iniciativa para a gente poder falar um pouco sobre assuntos tão importantes e relevantes para o Brasil e também para a União Europeia obrigado obrigado e também queria agradecer você que está escutando a gente nos canais de divulgação desse podcast no Spotify é só procurar lá Enrich E-N-R-I-C-H e você acha toda a nossa série de podcasts à disposição e também nosso canal do Youtube para poder ouvir novamente esse episódio e voltamos então para o próximo sexto episódio logo sempre aqui nos nossos canais muito obrigado também aos nossos patrocinadores principalmente a Confap mas também a delegação da União Europeia e todos os nossos patrocinadores que permitem que essa série de podcast seja levada adiante e a gente então se vê na próxima ocasião mais uma vez muito obrigado pela atenção e até mais e aí 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 e aí